Rubem Lima Caribe da Rocha, 19 de agosto de 1965 a 5 de junho de 2022, mais conhecido como Rubens Caribe, foi um ator brasileiro. Natural da cidade de São Paulo, Caribe foi formado em canto e dança. Um de seus primeiros trabalhos teatrais foi a produção de cabelo, dirigida por Antônio Abujara. Foi membro do teatro do Onitorrinco, onde trabalhou em um paciente imaginário, Moliere, Sonho de uma noite de verão e A mejeira do Mada, ambos de William Shakespeare. Também atuou em Memórias do Mar Aberto, Consuelo de Castro, sob a direção de Regina Caldino, Mãe Coragem e seus filhos, Bertolt e Brecht, de Sérgio Ferrara, Pedras nos Bolsos, Mare Jones, de Domingos Nunes. Em março de 2000, ele fez uma sessão de fotos do Paragia Magazine. Foi casado com o produtor musical Ricardo Severo. O Rubens Caribe morreu em 5 de junho de 2022 devido a uma parada cardíaca. Se gostou desse vídeo, inscreva-se, deixa o seu like e ative o sininho das notificações. Até no próximo vídeo. Tchau. Tchau.